Vocês estão prestes a ver uma coisa incrivelmente rara. Prepare-se. É a primeira e provavelmente a última vez que eu vejo isso na minha clínica. Oi! Opa! O Critter é um filhote de galgo inglês de quatro meses. Ele veio tomar vacina. Filhotes de galgo inglês são tipo um unicórnio na veterinária, sabe? Eu nunca tinha visto um filhote de galgo inglês. Não é sério, tipo, eu trabalho nisso há mais de dez anos e eu nunca vi. Eles são bem raros, pelo que dizem. É comum ver eles nas corridas ou mais velhos, depois de aposentados, quando eles são adotados. Mas o filhote é bem raro. Não é uma raça que é tradicionalmente usada como um animal de estimação. E os filhotes, ninguém nunca vê. Opa! Nunca, 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 nunca.